Esterco ligado a Maria do Cocô. Você lembra a Maria do Cocô? Ai, ela foi tudo! O marido da Maria do Cocô, ele pegou muito mal. Campeão de palavrões. Quando uma pessoa vende algodão doce, ele é o homem do quê? Do algodão doce. Do algodão doce. Quando a pessoa vende chiclete, a menininha do sinal vende chiclete, ela é a menininha do? Do chiclete. Do chiclete. A mulher vende esterco, ela é a Maria do quê? Do Cocô. Maria do Cocô, a mulher do Cocô. Entendeu? Então vamos ligar, eles não gostaram que a gente falou isso. É a Maria do Cocô. É a Maria do Cocô. Mas é verdade. De pessoas nervosas. De mal com a vida. É a Silvia que vai falar. Alô? Boa noite. Boa noite. É a respeito de esterco? Um momento. Obrigada. Boa noite. Boa noite. É sobre esterco? Pois não. Eu queria falar com a Maria do Cocô. É daí ou não? Você também é biscate? Hã? Você também é biscate? Ô senhor, por favor, me respeita. Você também é biscate igualzinho esse corno que ligou pra mim agora esse dia aí. Porra, você não tem o que fazer não? Ô senhor, tô querendo comprar esterco de gado. O que é que você não vai pra puta que te pariu, hein? Não fala isso, senhor. Filha de uma puta. O que que é isso? O que é que você não vai pra puta que te pariu, hein, filha da puta? Você fala isso na cara do meu marido? Eu queria pegar vocês e encher o cu de vocês aí de porrada, sabe? Você fala isso pro meu marido? você não tem vergonha na cara não de ligar pra casa dos outros filha da puta você não tem vergonha na tua cara não, ô Lazareta o senhor fala isso na cara do meu marido não fala assim ei ô Lazareta, filha da puta para você não foi parida não filha da puta você foi cagada, desgraçada não fala isso não fala isso senhor ai meu Deus do céu fala isso na cara do meu marido fala isso na cara do meu marido sem vergonha vagabundo fala isso na cara do meu marido quero ver se você é homem de falar isso na cara do meu marido fala isso na cara do meu marido um ovo fala fala na cara do meu marido quero ver se você é homem suficiente para falar isso na cara do meu marido por que está faltando negócio ali? agora não deu fala na cara do meu marido tudo isso fala que gente estranha quero ver se você fala isso na cara do meu marido porque está faltando uma molinha ali ó agora eu não sei porque é que é essa outra ali ó só que não tem nenhum não, 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 só é essa daqui mesmo vai ligar de novo aí não foi ele, não foi ela ligar rapidinho não deu? ao vivo é, boa noite desculpa, está ligando o que está acontecendo? minha esposa ligou aí falou com vocês o que que ia acontecer? vocês vão pra puta que pariu viu o lazareto ó, eu já vou acabar de te nogar você pra polícia agora, tá? que eu peguei teu nome no Bina e você vai se fuder agora seu filho da puta mas o que que está acontecendo isso? isso o senhor tem que te pegar antes seu lazareto é 16, 17, 18 o que que está acontecendo é senhor? eu vou se fuder por causa disso o que que está acontecendo aí? eu vou se fuder por causa disso seu filho da puta o que que está acontecendo? fala isso você é lazareto filho da puta como você me xinga? eu tento de vir falar Maria do Cocô aqui filho da puta que que é? é o que você está pensando que você é lazareto você e essa puta dessa tua mulher aí ô filho da puta corno ó, você quer falar pessoalmente? você quer falar pessoalmente comigo? ó, se eu descobrir agora aqui pelo telefone o teu endereço aí você vai se fuder você quer falar? se você não está mais na vida você vai brincar com os outros você fala pessoalmente? você fala pessoalmente? presta bem atenção viu lazareto você não sabe com o que que você está mexendo olha meu amigo você vai quebrar teu cu agora você é folgado hein você vai quebrar teu cu você presta bem atenção que você você é muito mal educado hein muito mal educado viu você não se fuder quem vai virar esteco vai ser você você presta atenção no que eu estou te falando aí não tem nenhuma Maria do Cocô? você é filho da puta que isso? você vai se fuder agora eu estou com o teu telefone aqui agora você é muito folgado viu você vai tomar no cu eu quero falar com a Maria do Cocô você vai se fuder agora Maria do Cocô é aí ou não? confira agora mais uma faixa do CD pista máxima 2005 The Rock can you feel it? ladies and gentlemen the time is here the time is there deixa eu ligar aí pro Maria do Cocô ai eu queria eu também te pedi isso você quer falar com a Maria do Cocô? ai eu queria mas acho que ele não vai nem deixar você? é é é mãe quem vai falar? Judite ou Juninho? eu faço deixa eu ver eu vou procurar logo por ela amigo alô? alô muito boa noite boa noite e é por gentileza é aí que você vem do esterco de gado? alô alô boa noite a dona Maria do Cocô que está falando? bem ela mesmo bem oi? oi tudo bem? tudo bom dona Maria do Cocô? eu quero saber quanto que é o esterco do gado é o quilo quanto é o quilo quanto é querida nós estamos interessados mas você não é nada meu bem que dor de graça ah jura? ai que bom dona Maria vou precisar de uma grande quantidade bem que me falaram que a senhora era bem famosa como a dona Maria do Cocô isso e como que eu faço? eu posso dizer que aqui que nós vamos dar jeito ó o meu marido está aqui eu posso passar pra ele e daí ele dá o endereço direitinho pra gente sair e pegar tá bom senhora obrigado dona Maria essa é uma simpatia querida querido com quem ela está falando? senhora está falando com a jujite eu vou passar pro meu marido ah bem tá bom querido boa noite boa noite tudo bem com a senhora? tudo bem a senhora é a Maria do Cocô né? oi oi dona Maria do Cocô calma bem tudo bem? tudo eu queria uma quantidade grande de cocô é do esterco né? ah tá e como faz? mas você quer uma quantidade grande mesmo? isso então mas é nós estamos aí pra isso qualquer quantidade se tiver aqui é de tonelada pega o endereço dela bem sabe por quê? por quê? porque como a gente não tem telefone o liga aqui do orelhão a gente não tem como ela vir entregar então a gente vai buscar a gente vai buscar é só pode passar o endereço dona Maria do Cocô? passa passa o Renan é Maria do Cocô no nome então pode passar pra mim por favor tá bom o endereço é na pois não? vi pode ir amanhã? pode ir amanhã já buscar? não mas anota o endereço primeiro senão vai que você vai chegar pode falar que tô ouvindo tá é pode falar devagarzinho tá no sim 16 ok é perto da onde? oi? é perto da onde aí? é perto da onde? é ponto de referência é perto aqui do museu do museu né? ah conheço aí eu sei onde que é é ok então obrigado viu dona Maria do Cocô olha quanto eu tenho que pegar então eu tô te aguardando viu a Maria do Cocô não perde tempo ah muito bem olha amanhã eu tô aqui junto com meu marido nossa sabe o que aconteceu dona Maria do Cocô a gente 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 o que xingaram a gente ai que pena mas como que xingaram assim? nossa o que xingaram a gente eu fiquei até vermelha que eu sou evangélica e o pessoal ficava xingando ai que absurdo né? coitadinha me xingava xingava nossa eu até ai que dó eu vou ficar tão comovida com isso eu tô até chorando dona Maria não faz isso que eu vou chorar também ai meu cabra que isso que pena eu já vou topou essa casa varadina ai uma peninha leal a Maria do Totó de Gatica de Gatica de Gatica então tá bom Maria Maria do Cocô tica 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 que pena de Gatica de Gatica de Gatica tica tica de Gatica de Gatica dosto a puta queP de Gatica de Gatica de Gatica mas não faz isso eu faço xing eu faço xing Tá bom Anul Tuca, tucu, tuca Tica, tica, toca A dona aranha Subiu pela parede Ela varia Derrubou Já passou a chuva O sol está surgindo E a dona aranha continua a subir Ela é dengosa Insobediente Sobe, sobe, sobe Sempre está contente Eu canto tão mal, né, bicho? Nossa, vocês perceberam isso? Gente, como eu canto mal Maria do Cocô Tiraram e colocaram do gancho Ticu, tucu, taca, toca Não pode E ligar pra Maria do Cocô De novo Ticu, tucu, tucu, tucu Não pode desligar na minha cara Calma, amiga, calma Não, calma Me jogue e acredita Não jogo, não acredito Tua plataforma brilha horrores Não brilha Atende Alô? Boa noite É da residência da dona Maria do Cocô? Sim Eu queria encomendar Esterco Mas em grande quantidade Eu queria um caminhão fechado De cocô Quanto que você faz desconto Nesse caso, ou não? Ah, fazemos Fala um pouco rápido Eu tava ligando aí Não tava conseguindo Eu tenho que ir embora Eu tenho que ir pra minha casa Então, por favor Me ajuda logo com isso Por favor Como que funciona isso? Alô? Não consigo Isso, incorporou o Ere Ere que incorpora a raça Ai, amiga É a pistoleira da senhora sua mãe Ai, viva Vamos ligar pra Maria do Cocô Oba Maria do Cocô Você fala? Eu falo Boa Chama seu pai O pai do Juninho Vem cá um pouquinho Boa noite O que é? Gentileza Dona Maria Eu quero Não tô ouvindo, senhor Vocês podem falar um pouquinho mais alto? Vocês vão se fuder Vem cá Não tô entendendo, senhora Eu tô ligando Pelo sob esterco Aí, ou não é? Ô, cara O teu telefone aí É 1672 Descobriu Você tá fudido, hein? Nós estamos na orelha Eu tô na orelha Amigo 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 Quero saber Sob esterco O telefone é da Ana Agora vocês vão se fuder, cara Não Eu já tô A polícia civil já tá sabendo Vocês vão se fuder, rapaz Você pode contar com isso Ana Vai quebrar o cu agora Descobriram, Ana 3, 5, 2, 3, 16, 17 Não, Ana Você vai quebrar o rabo, rapaz E você, ó E esse telefone bobinho Que vocês estão ligando aí Você vai quebrar mais o rabo ainda Que é de São Paulo Você vai quebrar o rabo Presta bem atenção Eu tô te falando, hein? Essa brincadeira vai te sair Caro pra caramba Ou pro dono desse telefone aí Que você tá ligando Você vai se fuder Quero evitar mais Vai um tempo Que você tá ligando Vai c Tchau, tchau.